Salve rapaziada, tô trazendo de novo outro vídeo aqui, agora dessa vez a gente vai jogar com golias cara, por enquanto ainda não consegui desbloquear o Kraken nem o Spectro, esse daqui cara velho, é muito modafoker velho, mas por enquanto a gente vai jogar com golias, é a primeira vez que eu tô jogando com ele, então eu ainda não manjo muito bem como é que é, e aí vamos se ligar o que que é cara, velocidade da escalada, não quero implementar esse daqui, deixa eu só esperar a galerinha escolher quem que é os caras, beleza, agora vou ter que me virar nos 30 né, Eu já tô ligado que a primeira coisa que eu tenho que fazer com ele é correr, é fugir e aí me alimentar pra chegar no nível 2, aí depois eu tento enfrentar o pessoal, o ideal é só conseguir chegar no nível 3, mas o 3 ele é mais embaçadinho pra chegar, E aí vocês vão reparar que na partida tem um esquema que eu saio correndo cara, e aí tem um esquema que eu ando furtivo, quando você sai correndo você deixa a sua pegada, quando você anda furtivo não, então dá pra você ir pra um lado correndo e depois voltar furtivo, quer ver ó, Vamos embora, vamos, vamos pra lá velho Agora é que eu já tô furtivo, aqui os caras já não enxergam mais a minha pegada Maravilha Você aperta o RS aqui do lado A parada é você sempre ficar furtivo, se ficou furtivo já era, os caras não te demoram um pouquinho mais pra achar mesmo E aí Opa, tá lá os caras novos. Vambora! Tá vendo aqui? Aqui a galera tá jogando, tá jogando certinha, meu. Cara, essas pelas aqui, esses grampos aqui que eles usam pra prender, é absurdo. Vamos lá. Vamos lá. Vambora, vambora! Cara, até agora eu não posso ganhar um outro monstro mesmo. Pelo jeito eu não vou ganhar nada disso também não. Vambora, vambora! Vambora! Vai lá, vai lá, destraia os caras. Tá vendo, ó. Perderam já. A chara que eu fui pra lá, ó. Vamos comer esses negros aqui, ó. Vê, vambora! Filho, vambora! 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 Tudou dois, hein? Tudou dois, hein? Agora que eu cheguei no nível 2, meu! Vai lá, vai lá, vai lá, come rapidão, come rapidão. Aí, beleza. Opa! Cara, eu só queria tentar derrubar um só, meu. Beleza! Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Parece, olha, você joga com o monstro e fala, né? Ah, o monstro é forte, então tá saco. Meu, ih, já era, perdi. Cara, mas as armas são muito apelonas dos caras, meu. É um absurdo. Mas já deu pra dar um saque, né? Velho, é muito da hora esse jogo, cara. Muito bom, muito bom. Vale a pena dar uma testada. Foi o que eu falei anteriormente. Quem tem aí o... Quem tem aí o play, o... O an, cara, velho, baixa, mano. Dá pra dar... Dá pra dar uma distraída um pouco. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Não esquece, tá? Deixa aquele like, deixa aquele favorito. Passa lá na fanpage do canal. Dá um curtir lá pra acompanhar as postagens. Tamo junto. Rapaziada, um abraço, meu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho